Nossa heroína adora decorar sua casa! E o banheiro não é exceção! É lindo e brilhante! Vamos fazer uma banheira pra Ana! Adicione uma camada de cola e polvilhe com muito glitter! Isso é muito melhor! As trepadeiras estão decorando as laterais de uma banheira! Elas cobriram todas as paredes! Vamos adicionar mais folhas! Uau! Flores exóticas começaram a florescer em uma videira! E três pernas feitas de rolha são suficientes pra deixar essa banheira estável! Uma rara borboleta sentiu o cheiro e decidiu dar uma olhada! O banho parece brilhante e colorido! Combina com a sua dona! Ana está preparando um banho! Eu terei um procedimento de spa real hoje aqui com essas pétalas de flores! E agora vou colocá-las na água! É um fim de semana perfeito, certo passarinho? Corte um frasco de detergente para lava-louças vazio! No papel de espuma aparece cristais de gelo! Vamos cortar em pedaços! Corte o papelão espelhado da mesma maneira! Os pedaços de gelo soletram Frozen! Organize eles como um mosaico! Adicione uma tira de strass brilhante pra próxima camada! E as alças das caixas de joias podem se tornar pernas! A neve reaula dentro! O banho é frio e invernal! Elsa vai adorar! Uau! Olaf se sente em casa na casa de Elsa! Há um banho de gelo por aqui! Por que não mergulhar? Olaf, o que você tá fazendo? Natação! Você se preocupa tanto comigo? Você até me fez um banho! Na verdade, esse banho eu preparei pra mim! Rapaz! Houve então um mal-entendido! Você terá tempo suficiente pra tomar banho! Finalmente! Só eu e a água gelada! Que maneira perfeita de relaxar! Um passarinho de brinquedo está se transformando em uma saboneteira bem incomum! Coloque em uma decoração! Parece tão elegante! Despeje a cola verde quente e trace uma folha! Corte o sabonete! É como se o pássaro estivesse segurando ele nas asas! Anna ama a natureza! Não há de se admirar que a saboneteira e o sabonete combinem tão bem! Cria tanta espuma! E cheira tão gostoso! Vamos fazer bombas de banho com neve artificial! Misture a neve com cola Elmer! Passa bolas de neve suaves! Polvilhe com glitter! Enche a banheira com bombas! A tampa é coberta com seixos que parecem cristais de sal de montanhas nevadas! Cole a tampa e está pronto! Nossa rainha da neve acabou de pegar uma garrafa de bolas de neve! Olha você aqui! Vamos testar em você! Quando as bombas de banho tocam o gelo, a banheira imediatamente se enche de espuma de neve! Uau! É ainda melhor do que eu esperava! Ótimas bombas de banho! Preciso comprar mais! Lálilu! Aqui está um beijo no ar pra você! O prado parece tão fresco e verde! Vamos plantar flores e um pouco de folhagem! Alguma hipomeia não faria mal! Um tapete tão macio será tão bom pros seus pés! Seus pés estão secos e a grama é muito boa e úmida! Ana terminou sua rotina de banho! Mas é difícil sair da banheira assim! Há tanta espuma de banho no chão! E tá tão frio! Ó, Love! Pega um esfregão pra mim! Vim assim que soube! Vamos limpar essa poça! Eu sei do que você precisa! Aqui tá um tapete de banho! Você vai limpar o dia todo sem ele! Ana saltou no tapete! Assim tá muito melhor! Ele é quente e macio! Oh, Love é tão bom! E esse tapete é incrível! Existem tantos pompons fofos! O que vamos fazer com eles? Os brancos parecem bolas de neve! Isso mesmo! Deveremos construir um boneco de neve! E não é normal não! É um boneco de neve de esponja de banho! Adicione um nariz de papel de espuma, botões e um laço! Agora é mais confortável segurar uma esponja de banho na mão! Esse boneco de neve é fofo e é a última compra de Elsa! Ele segura a espuma da neve também! É a melhor esponja de todos os tempos! Preciso comprar um pra Olaf! Apare as fibras de uma escova de dente velha! Precisamos trabalhar na maçaneta também! Insira um pino decorativo com uma argola! Cubra a escova com tinta acrílica brilhante! Pendure uma corrente de acessórios! E o sisal texturizado ajuda a limpar a pele! Decora a escova com folhas e flores! Fizemos um item bonito e útil! Isso massageia tão bem! Anna cuida muito bem dessa pele! Ela quer trabalhar hoje nas pernas! Elas também precisam de cuidados! E massagear com uma escova seca ajuda no fluxo sanguíneo e limpa a pele! Podemos usar um lenço umedecido seco como base pra uma máscara facial! Corte o molde de acordo com o formato do rosto e não se esqueça das aberturas pros olhos e a boca! Ai, eu espero que dê certo! Mergulhe a máscara na cola Elmer e cubra com strass! Parece tão bonita! Brilhante, elegante e fria! Do jeito que eu gosto! Coloque a máscara dentro de um pacote e deixe na penteadeira! Elsa estava prestes a fazer um procedimento de beleza! Máscaras faciais são fáceis de usar e me deixam de muito bom humor! Vou colocar uma máscara de resfriamento! E imediatamente eu me lembro que eu sou a rainha! E sua pele vai agradecer! Torça limpadores de cachimbo amarelos e verdes! Esse cordão grosso sustenta o cabelo! Então não vai atrapalhar! Tem uma faixa de cabelo em algum lugar da gaveta! Ai, eu achei tão rápido! Agora meu cabelo tá arrumado pra trás! E eu posso continuar com a minha rotina de beleza! Vamos fazer um bom shampoo pra Elsa! Encha uma garrafa com slime claro! Adicione strass e lantejou-las também! Feche a tampa! Decore com flocos de neve e um strass azul em forma de gelo pra combinar com a temática do inverno! Todos os ingredientes fazem o shampoo brilhar ainda mais! O cabelo loiro requer um cuidado especial! Elsa escolhe um shampoo com gelo ártico e poeira das luzes do norte! Hummm... Ele tem um brilho tão lindo! Uau! Só precisamos secar os cabelos, escovar e também, claro, dar aquela curtida nos resultados! Não é à toa que Elsa é amiga de Rapunzel! Seu cabelo tá sempre lindo! Apenas uma caixa simples? Que entediante! Adicione folhas, botões de flores e frutos! Embalagens como essa chamam mais atenção! Misture slime e um pouco de glitter verde! É tão viscoso! E brilhante! Fizemos um frasco inteiro de máscara! Vamos ver se a Ana gostou! É hora de beleza! Uau! O cheiro e o visual são incríveis! Vou experimentar! É tão fácil de aplicar! Meu rosto tá todo coberto! É tão refrescante! Provavelmente contém menta! Vamos ver como é que tá indo! Nossa! O que que é isso? A minha pele tá literalmente florescendo! Você decidiu se transformar em um vaso de flores? Ah! Olaf! Você simplesmente não entende! Faça um espelho de gelo! Precisamos de uma estrutura estável pra isso! Um floco de neve de madeira vai servir! Aplique uma camada pegajosa e polvilhe com glitter prata! Cole um grande floco de neve decorativo e o próprio espelho! Decore com efeitos de estraz adesivo! É tão bom! Agora eu tenho um espelho pra me olhar! Elsa adora seu espelho e ilustra com muito cuidado! Aqui está quem sempre deixa manchas! Olaf! Para de brincar! Parece um poeta? Eu preciso ir a Paris vestindo isso! Sem comentários, hein? Vejo que artistas jovens não são apreciados aqui! Elsa e Anna estão relaxando após seus procedimentos de beleza! Que dia, hein? É como se eu tivesse visitado um salão de beleza hoje! Precisamos trocar receitas, hein? E segredos de beleza! É hora do baile! As meninas prepararam vestidos com antecedência! Ambos foram desenhados individualmente e são lindos! Olaf não sabe que garota levar pro baile! Ele não quer ofendê-las! É tão complicado! Enquanto Olaf pensava, Anna e Elsa se cansaram de esperar! E foram ao baile juntas, deixando Olaf sozinho! Não me importo com o baile! Posso dar uma festa só pra mim! Que grande boneco de neve! Qual dos banhos você mais gostou? O de Anna ou o de Elsa? Comenta aqui embaixo! Deixa também seu like nesse vídeo e se inscreva em Lalilu pra mais ideias de beleza pra bonecas! Tempo Trist offer A A Legenda por Sônia Ruberti